O Elastic Audio é uma função de contração ou expansão de clipes de áudio. Como assim, Giovanni? Vamos supor que ao final de todo o desenvolvimento dessa Master eu tenha pensado Puts, tô achando esse BPM aqui meio devagar. Como é que eu faço pra aumentar o tempo dessa música, sendo que eu já gravei tudo? Eu não tô afim de gravar tudo de novo. Bem, uma possível solução é usar a função de Elastic Audio pra isso. E vai ser da seguinte forma, você pressiona o Alt do seu teclado, posiciona o cursor do mouse na extremidade do clipe de áudio que você quer alterar, então você verá essa mãozinha aqui, esse símbolo aqui, que é o símbolo do Elastic Audio. Então você clica aqui e contrai ou expande esse clipe de áudio da maneira como lhe agradar. Como a gente quer aqui deixar essa Master mais rápida, no meu exemplo, eu vou contraí-lo. Observa como que ele fica mais acelerado quando eu reproduzo a nossa Master. Se eu fizer o contrário, como você já deve ter suposto, o BPM cai e a música fica mais lenta. Aqui em cima você consegue observar a proporção do quanto que aumentou ou diminuiu a velocidade desse clipe de áudio. E note que o Reaper aplica essa técnica de Elastic Audio quando a gente joga um clipe de áudio à sessão e depois a gente muda o BPM dela. Então vamos supor que eu tenha aqui selecionado o BPM da nossa música na sessão de Masterização antes de jogar o clipe de áudio da Mix na sessão. O que eu deveria ter feito, né? É mais aconselhável, mas não fez diferença pra mim, que eu não usei o Elastic Audio nessa música. Então beleza, a música tá em 166 BPM. Se eu colocar em 160 aqui embaixo, o Reaper vai usar o Elastic Audio de modo a deixar a música a 160 BPM. Se eu colocar em 150 BPM, vai ficar em 150 BPM e você entendeu. Meus amigos alternativos bebem drinks caros. A função de Elastic Audio do Reaper é muito boa e tem ficado cada vez melhor ao longo dos anos, mas é bom a gente ter um tato pro negócio. Porque não é em todas as circunstâncias e de qualquer maneira que vai ficar bom o uso dessa ferramenta. Aqui mesmo nessa Master, você nota que o áudio perde um pouco de definição quando a gente usa o Elastic Audio. E se você for reparar, quanto mais bruta é a alteração do Elastic Audio, mais qualidade vai indo embora. Meus amigos alternativos bebem drinks. Se fosse pra eu usar aqui, eu seria bem delicado na alteração. Eu aumentaria só um pouco o BPM, eu diminuiria só um pouco. Ou então, por exemplo, ah, esse solo aqui de repente ficou muito lento, achei ele lento. Então eu viria aqui, separaria o solo do resto da música. Contrairia ele até uma velocidade interessante usando o Elastic Audio. Nada muito brusco pra não comprometer a qualidade. Ajustaria o clipe seguinte pra não afetar a continuidade. E pronto. Você pode aplicar essa função na Mix também. E o legal é que há um jeito de colocar os seus instrumentos no tempo exato da música usando o Elastic Audio com o Stretch Markers. Stretch Markers são pontos de marcação do Elastic Audio. São os locais que você vai determinar como o início e fim de cada trecho editado pelo Elastic Audio. De que modo funciona isso, Giovanni? Assim, vamos supor que eu queira todas as notas desse trecho do baixo, do solo, no tempo exato da música. Você vê que, de fato, há muitas notas horrivelmente fora do grid. Eu posso, em vez de fazer aquele monte de edição, corte e movimentação que você lembra que eu fiz no nosso módulo de edição, eu posso adicionar Stretch Markers a cada transiente desse baixo e editá-los para que eles fiquem no grid. Pra adicionar um Stretch Marker, é só você posicionar o cursor do Reaper no local onde você quer aplicá-lo, clicar com o botão direito do mouse, depois vir aqui em Stretch Marker e depois Add Stretch Marker at Cursor. Ou então você só pressiona Shift W, que é bem mais fácil. Bem, se você pressionar a tecla Tab com um clipe de áudio selecionado, o Reaper vai jogar o cursor da sessão até o próximo transiente desse clipe de áudio. Ou pelo menos ele deveria fazer isso, né? O que acontece é o seguinte, é que a detecção de transiente do Reaper não é lá muito boa, a não ser que seja um instrumento com uma marcação bem forte. Então, por hora, esse comando vai ser meio inútil pra gente. Vamos marcar os nossos Stretch Markers manualmente mesmo. Legal. Agora, pra colocá-los na régua, na régua certinha da sessão, eu clico com o botão direito do mouse no clipe de áudio, no qual a gente tá trabalhando, vai em Stretch Markers, depois Stretch Markers em Selected Items, depois Snap to Grid. Porém, a gente precisa modificar uma coisa só. Nosso grid da sessão tá em 1 barra 4. Se a gente der um zoom aqui, a gente vê que muitas dessas notas não vão ficar nesse grid de 1 barra 4. Elas não estão nesse grid de 1 barra 4. Então, a gente clica no imãzinho do grid com o botão direito do mouse e seleciona um compasso mais detalhado. Eu acho que 1 barra 16 vai servir muito bem. Agora sim. Stretch Markers, Stretch Markers em Selected Items, Snap to Grid. Bum. Vamos ouvir aqui se todas as notas estão no tempo certinho. Ligal. Isso e muito mais você aprende no curso Produzindo do Zero, o mais completo guia de Reaper e de produção musical na prática. Link na descrição, confere lá se tem cupom de desconto pra você aproveitar. Te vejo lá, meu caro. Forte abraço e fica com Deus.